E você está precisando de uma oportunidade de emprego? O IBGE abriu vagas gratuitas para inscrições. As vagas para as inscrições são gratuitas. Aí você vai fazer uma prova, se passar, tem emprego. É o censo com oportunidades abertas. Seja bem-vindo à TMK Aralto Center. Oficina Multimarcas. Mecânica. Troca de óleo. Pneus. Alinhamento e balanceamento computadorizados. Peças e acessórios. Equipamentos de última geração. Equipe altamente capacitada para cuidar do seu automóvel. TMK Aralto Center. Qualidade, segurança e confiança que você merece. Avenida Felipe Carmona 1355, Oswaldo Cruz. Um novo processo seletivo do IBGE está com inscrições abertas para a contratação de recenseador para o Censo Demográfico 2022. São mais de 48 mil vagas e a previsão de duração do contrato é de até três meses, podendo ser prorrogado. A remuneração será por produção e a jornada de trabalho recomendável é de no mínimo 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma online a partir das 11 da manhã de hoje até o dia 15 de junho na página www.ibge.gov.br. Barra PSS traço complementar. Repetindo, www.ibge.gov.br Barra PSS traço complementar.